Sara Zahad fez novas previsões impactantes que eu quero trazer aqui para vocês. Está começando mais um vídeo na Central dos Videntes e eu peço para assistirem até o final. O link do canal dela está na descrição e roda esse vídeo. Na região sudeste do nosso país nós vamos ver uma grande chacina. Essa chacina pode se dar dentro de uma comunidade? Pode, pode. Infelizmente, tá? Inclusive eu vejo sendo descoberto tipo um cemitério clandestino, alguma coisa do gênero, tá? Não podemos esquecer que continuaremos a ter chuvas agora no mês de março. E essas chuvas elas podem causar desabamento, podem causar prejuízos, pode fazer com que pessoas percam tudo, com que pessoas percam literalmente o bem mais precioso que é a vida. Inclusive essa questão dos conchulvas, elas podem se dar de uma maneira muito mais forte na região centro-oeste do nosso país. Na região norte, nós veremos um desastre em uma estrada. Região norte, um desastre em uma estrada. Infelizmente, na região nordeste do nosso país, nós vamos ter acesso a pesquisas que falam do aumento da violência contra a mulher, aumento de casos de feminicídios, infelizmente. Gente, nós vamos ver uma mulher jovem, ela sobressaindo diante uma causa, tá? Então podemos pensar em uma mulher que faça algum tipo de militância, seja pela causa animal, seja pelo meio ambiente. Isso no Brasil, é uma mulher brasileira, tá? E uma mulher jovem. Então, vamos lá. Veremos mais de uma queima de arquivo, tá? Um assassinato, encomendado, comprado. Gente, falando assim, parece que a gente tá, não sei, regredindo, né? Eu acreditava que esse tipo de coisa não existisse mais com tanta expressão. Vamos ver também essa questão de troca de lado, inclusive, pode ser pessoas trocando de partido, pessoas que rompem laços, separações, separações e muitas descobertas de traição. É uma energia que está presente, não só pra quem tem visibilidade nas mídias, não, tá? Pra nossa vida também. Então, eu, você, qualquer um de nós se dá conta que alguém tá mentindo, escondendo algo, que alguém traiu, que alguém fez alguma coisa? Isso é bem possível, tá? Isso é bem possível, então nada de confiar de olhos fechados em ninguém, pelo amor de Deus. Uma intoxicação alimentar, pegando, atingindo um grupo de pessoas, eu, jovens, né? Uma intoxicação alimentar. Gente, o caso de uma criança que foi morta ou está desaparecida sendo solucionado, inclusive com os culpados indo pra cadeia. Então, se há nesse momento em andamento, algum desaparecimento de uma criança ou o assassinato de uma criança não esclarecido, isso irá ser esclarecido, tá? Oráculo. Previsão Brasil, oráculo. Oráculo. Tchau. O atual presidente da república, senhor Luiz Inácio. Silêncio Lula da vida, sofrendo uma forte oposição política, tá? E a coisa pode complicar, viu? Manifestações populares e realmente, assim, muita falação. O Brasil vai ser matéria mundial. Temas políticos do Brasil sairão nas mídias internacionais de maiores relevâncias. Eu acredito que seja uma dessas prisões que venha a chamar a atenção do mundo todo. E, claro, hoje nós vemos o Brasil dividido, né? Dividido erroneamente, dividido por motivos que não deveriam existir, mas é a nossa realidade. E essas prisões vão trazer muitas manifestações e vai colocar o Brasil em matérias jornalísticas do mundo inteiro. O que que tá me preocupando no jogo, tá, pessoal? Eu tô vendo uma injustiça, uma injustiça sendo esclarecida. Algum acontecimento do passado, alguma injustiça, né? Algo que paralisou o Brasil de uma certa forma, que mexeu com a maioria dos brasileiros sendo esclarecido. Só que essa injustiça, esse arco cometido por uma pessoa pública, vai trazer muita revolta. Talvez haja um investimento de uma empresa de transportes. independente se é aérea, náutica, terrestre, haverá um investimento de uma empresa internacional, seja uma montadora, seja uma fábrica, no Brasil. Bom, pessoal, eu não posso dizer que o jogo tá lindo, tá, de forma alguma, pelo contrário. Questões como saúde pública, acidentes graves, inclusive, por causa de chuvas, de excesso de calor. A perseguição a uma pessoa inocente. Perseguição a uma pessoa inocente. Então, é como se fossem cair em cima de uma pessoa e essa pessoa, ela é inocente. Eu vejo uma pessoa caminhando, sendo apontada, julgada, condenada, e essa pessoa é completamente inocente. Completamente inocente. Nós vamos ver uma injustiça no Brasil. Claro que, eu não vou entrar aqui, mais uma vez, na questão sobre crimes cometidos pela população brasileira. Nós estamos vendo crescer com muito fervor nos últimos tempos. Eu acho que isso não precisaria nem ser mostrado pela espiritualidade. Eu acho que isso não precisaria nem ser mostrado pela espiritualidade. Mas, nós precisamos aprender que ser honesto e respeitoso é um dever e não uma virtude. Ai, gente, eu vejo um grande incêndio na região norte, meu Deus. Agora, eu vejo um grande incêndio no Brasil. Você vai fazer o que estávamos juntos. E aí, gente, eu vejo um dos. Já é o ponto de início. Um dos. A luta de uma mulher sendo vencida, tá? Então, uma mulher que vem lutando por alguma causa, vem lutando para implementar algo, essa mulher vai conseguir chegar ao seu objetivo. Eu vejo questões voltadas ao feminino, inclusive, sendo beneficiadas por leis, decretos, enfim. Alguma mudança aqui, uma mudança ali, uma conversa, uma oportunidade, parar para pensar a respeito, vislumbrar para um futuro que algo seja feito. Então, veremos sim vitórias, veremos sim lutas, pessoas lutando pelo bem maior de todos. Pessoal, tem muita gente me perguntando, inclusive no Instagram, sobre os tais três dias de escuridão. Bom, primeiro que amanhã nós entramos no ano novo astrológico. Nós sabemos que esse ano novo astrológico tem uma dupla regência de Saturno. Eu mesma já disse que 2024 não será nada fácil. Segundo semestre será bem mais difícil do que agora, no primeiro semestre. Isso pensando em termos globais e não só Brasil. Já disse também que o nosso Brasil não será um dos países mais atingidos no mundo, pelo contrário. Em abril, nós temos no dia 8 de abril e também em maio, conjunções importantes no signo de touro, pegando Júpiter e Urano. Então, nós poderemos ter aí, desde grandes bênçãos e libertações, até mesmo questões que possam nos trazer problemas. Eu até acredito que um desastre natural nesta altura ou nas proximidades pode ter um grande impacto. Por exemplo, se for um terremoto, é um grande terremoto. Se for um vulcão, é um grande vulcão. Certo? Podemos ficar sem energia elétrica? Eu mesma já falei várias vezes. Sim. Eu mesma no carnaval fiquei dois dias sem energia elétrica. Isso não significa que seja no mundo inteiro. Tá? Por favor, se nós tivermos um problema que eu vejo acontecer no Brasil, no segundo semestre, nós poderemos ter problemas por no mínimo dois anos. No mínimo dois anos. Certo? Então, nós estamos em um momento crucial. Cabe a nós nos apegarmos à nossa fé, aquilo que está aqui dentro, trabalhar o que vem de dentro, para poder emanar boas energias, para ver se a gente consegue entrar numa frequência mais harmônica, mais digna. Certo? Certo? Então, haverá três dias de escuridão, não dessa forma. Tá? Uma localidade ou outra pode acontecer. Nós podemos ter um problema assim. Ainda até o ano que vem, que pode ser desde algo químico, né? Que venha a atingir o ar, por exemplo, como as cinzas de um vulcão. Isso pode trazer outras consequências. Paralisação de aeroportos, né? Uma dificuldade com a agropecuária. Então, existem coisas muito maiores no país, fechando os seus aeroportos, impedindo as pessoas que saiam, infelizmente. Mas nenhum grande desastre por agora, graças aos céus. Oráculo. Tchau. 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 Um naufrágio. Um naufrágio grande, tá, pessoal? Aqui no Brasil, com brasileiros, muitos brasileiros. Um naufrágio grande. Um assassinato na região sul do país por causa de ideologias políticas. Na região sudeste, um luto vai mexer com o Brasil. Sai da região sudeste um luto. Ou uma pessoa que é natural da região sudeste, que deixou o seu legado. Eu vejo até o Rio de Janeiro muito forte, que deixou o seu legado e que vai realmente terminar a sua missão nesse mundo. Ou alguém que ainda mora na região sudeste. Então, nós vamos ver uma perda. E uma mulher cantora, uma mulher cantora, já com uma certa idade, anunciando um grave problema de saúde. Uma mulher cantora, de uma certa idade, anunciando um grave problema de saúde. Um grupo jovem se desfazendo. Um grupo jovem se desfazendo. Pode ser uma banda, pode ser uma dupla. Ou alguém que fez um trabalho, uma minissérie, uma série, eu sei lá quanta coisa tem hoje. Mas eu vejo aqui uma atriz, uma ator jovem que sai, que deixa um grupo. Uma despedida, digamos assim. Um escândalo de corrupção saindo da região nordeste do Brasil. Um escândalo de corrupção saindo da região nordeste do Brasil. Muitos escândalos envolvendo as forças armadas. Não esses políticos, tá pessoal? Outros escândalos. Talvez escolas. Talvez coisas que acontecem dentro das instituições. Abuso. Enfim. Nós vamos ver uma coisa inacreditável. Dois rivais se unindo. Dois rivais se unindo. Isso pode ser desde duas facções criminosas rivais. Desde dois políticos. Um de direita e um de esquerda. Desde duas pessoas que pregam ódio uma contra a outra. Nas vias sociais. Então nós vamos ver dois rivais se unindo. Olha, a situação do ex-presidente da república, Jair Messias Bolsonaro. Não demora muito. Ele e muitas outras pessoas ligadas a ele serão presos. Sendo que ele estão armando os próprios comparsas, né? Você aí que votou no ex-presidente, que confia nas pessoas que estão ao redor dele, você vai se decepcionar. Porque até os próprios filhos vão tirar o seu da reta. Nós vamos ver coisas que são absurdas. Que são absurdas. Estão preparando a cama dele até muito mais dura do que de fato é. Estão preparando o ex-presidente da república, vão colocar na conta dele, é coisa de 1900 e bolinha. Isso vai servir pra você aí que tá do outro lado, que segue essas pessoas, pra você ver como é que funciona. Muitas vezes você tá aí brigando com o seu vizinho, brigando nas redes sociais, dando força pra essas pessoas na internet. E você vai ver as pessoas virando as costas para alguém que você nutre. E vai ter expulsão de partido, vai ter confusão em partido. Tem muita coisa pra acontecer ainda em 2024. Vai trazer um bafafá danado. Nós vamos ver uma mulher sendo presa por ter cometido crimes de alta violência. Na realidade, haverá um aumento de violência cometido por mulheres. Um aumento significativo de violência cometido por mulheres. Ai, gente, problemas com animais. Animais sofrendo. Maus tratos animais. Animais sendo abandonados. Isso mexe profundamente comigo. Extremamente comigo. Acho que é meu ponto fraco. No meio dessas prisões que a Polícia Federal vai fazer, terá mulheres, tá, pessoal? Terá mulheres. Mulheres envolvidas. Então, nós vamos ver a prisão de uma mulher também, tá? Haverá algumas mudanças na política brasileira. Eu acredito que secretários de pastas, assessores, até a nomeação de algum... De pessoas diferentes, trocas. Haverá uma movimentação significativa na política brasileira. Logo após que o sol botar o pezinho no signo de Ares. Então, os próximos dois meses serão de grandes reviravoltas. Essas reviravoltas já começam no dia 8 de abril, que inclusive é dia internacional do povo cigano. Um dia que lembra a luta do nosso povo, do povo encarnado. Injustiça. Injustiça. Esse jogo fala muito de injustiça. Muito de injustiça. Nós vamos lamentar algo, viu, meu povo? Nós vamos lamentar algo. Eu sinto muito. Nós vamos lamentar algo. Já adianto que com a entrada do ano novo astrológico, as coisas vão caminhar um pouco mais rápido. Nós teremos mais agilidades em várias áreas. Isso no nosso cotidiano. Isso no nosso dia a dia. As soluções parecerão vir mais rápidas. Afinal, o sol também em Ares, né? Então, é ir buscar. Enfim, o ano começou. Para quem, como eu, acredita... Ai, que susto. Achei que eu estava sem microfone. Assim que as pessoas, como eu, acreditam que Deus está na natureza, no ciclo da Terra, né? Essa entrada do sol no signo de Ares, ela é muito representativa. É mais uma oportunidade que todos nós vamos ter de iniciar mais um ano, né? Junto com as leis da Terra, da natureza, sem que ninguém tenha imposto, sem seguir nenhum calendário humano, mas seguindo a lei da natureza. Isso, para mim, tem uma força muito grande. E nós vamos viver muitas transformações em 2024. O 2024 começa amanhã, à meia-noite, seis. E é agora que nós vamos ter, de fato, as energias desse ano atuando. Amém do céu, presidente. Podem tentar alguma coisa contra o atual presidente da República? Sim, podem tentar, tá? Inclusive, eu vejo muitos surtos. Anotem aí o que eu estou dizendo. Muitos surtos de pessoas que são contra A, contra B, contra C. Realmente, chamando atenção até da mídia internacional. Nós vamos ver coisas incabíveis. Infelizmente, o Brasil passará por lutos significativos. Pessoas que trabalharam a vida inteira para deixar um legado. O jogo fala da morte de uma grande estrela. Independente de ser homem ou mulher, mas de uma pessoa que realmente dedicou a sua vida ao Brasil. Então, veremos, sim, alguns lutos nacionais. Isso acontece com frequência. Brasileiros morrem todo dia, gente. Mas tem pessoas que deixaram, marcaram a história de uma geração. Enfim. Eu vejo o nascimento de um grupo de extermínio. Um grupo... Um grupo de... mercenários, vândalos. Sei lá, chamem como quiser. Mas o nascimento de um grupo radical... O problema é que esse grupo radical pode falar em nome de uma religião. Aí a coisa complica duplamente, né? O radicalismo ainda mais envolve a religião no meio. Muitos acordos sendo desfeitos. Nós vamos ver muitos acordos sendo desfeitos. Ai, gente, esse incêndio... Vamos ver um ataque... A uma instituição religiosa. Pode ser até um assassinato dentro de uma instituição religiosa. Vamos dizer, um ataque a uma instituição religiosa. Ou um assassinato dentro de uma instituição religiosa. Bom, meus queridos. Eu fico por aqui. Volto depois de amanhã com uma previsão mundial. Pretendo usar a cristalomancia ou qualquer outra técnica. Quero agradecer a você pelo carinho de sempre. Dizer que você é muito importante pra mim. Que sou muito grata por você estar comigo até aqui. Se você ficou até esse momento no vídeo, compartilhe com quem você acha que goste. Deixe o seu like. O seu comentário pra mim é muito importante. Me ajuda bastante, tá bom? Salve a sua estrela. Que o cosmos nos abençoe. Que Deus nos proteja. Gratidão. Gostou do vídeo? Então eu peço que deixe um like. Inscreva-se no nosso canal. Inscrevam-se lá no canal da Sara Zahad também. Link na descrição. Compartilhe o vídeo. Um grande abraço a todos. E até mais. Fala pessoal. Antes de terminar esse vídeo, eu tenho um recadinho pra você. O amado e muito conhecido vidente Rodrigo Tudor. Que é conhecido como o guru das celebridades. Ele está atualizando constantemente o seu canal do YouTube. e suas mídias sociais com novas previsões, dicas e ensinamentos. O canal dele estará no primeiro link da descrição. E o WhatsApp também do Rodrigo Tudor estará aparecendo aí na tela. Caso você queira se consultar com um dos maiores videntes do Brasil. Um vidente que faz previsões há mais de 25 anos. E tem uma grande credibilidade entre o mundo das celebridades. Então não perca tempo. Faça sua consulta. Ou então passe no canal dele, que está no primeiro link da descrição. E deixe um comentário para incentivar o Rodrigo Tudor a continuar trazendo cada vez mais vídeos de qualidade. Porque credibilidade e muito ensinamento são um dos lemas de Rodrigo Tudor. Um abraço e até a próxima.